Olá, eu sou o Giovanni de Souza, a oração 26 de setembro de 2018, são 14 horas e 35 minutos. A Escola Bíblica Dominical é uma referência no ensino bíblico, no entanto ela te ensinou algumas coisas erradas. Acompanhe agora algumas coisas que você aprendeu erradas na Escola Bíblica Dominical. Você aprendeu que a vara de Moisés transformou numa serpente diante de Faraó. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 10, que foi a vara de Arão e não a vara de Moisés. Você também aprendeu na Escola Bíblica Dominical que Maria Madalena era uma prostituta. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2, que de Maria Madalena saíram sete espíritos malignos, mas a Bíblia não menciona que ela era prostituta. Você também aprendeu na Escola Bíblica Dominical que o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4, que as ovelhas foram deixadas no deserto. Verdade é que o aprisco ficava no deserto, mas a Bíblia não menciona aprisco. A Bíblia menciona deserto. Você também aprendeu na Escola Bíblica Dominical que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você falará para este monte e se lançará daqui. Na verdade, o que a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, que se tiveres fé com o grão de mostarda e não do tamanho. Você também aprendeu na Escola Bíblica Dominical que você não pode e não deve enterrar os seus talentos. Numa referência à parábola dos talentos, que é mencionada no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 27, vai falar que o Senhor, quando foi buscar, prestar, né, que os seus servos fossem prestar conta ao seu Senhor, o seu Senhor disse para ele colocar no banco, entregar aos banqueiros. Ou seja, a parábola dos talentos não fala de habilidade e de dons. A parábola dos talentos fala acerca do financeiro, fala acerca de dinheiro. Você também aprendeu na Escola Bíblica Dominical o seguinte, Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Na verdade, o capítulo é falado no livro de João, capítulo 6, versículo 68, a pergunta é, Senhor, para quem iremos nós? E não para onde? Você também aprendeu na Escola Bíblica Dominical que quem tem promessas de Deus não morre. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, que esses morreram na fé e não alcançaram as promessas. Mas não é por esses e por outros erros que você deixará de ir para a Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!